Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Laboratório de Ensino de Ciências da Biologia, tá? Eu me chamo Adriana Márcia e serei a professora dessa disciplina e estarei com vocês durante as próximas quatro semanas, certo? Bom, eu sou bióloga, formada pela Universidade Estadual do Piauí, tá? Formada em licenciatura plena em Ciências Biológicas. Tenho um mestrado em Ciência Animal. Esse mestrado eu cursei na Universidade Federal do Piauí, tá? E atualmente atuo como técnica de Laboratório do IFP Campus Parnaíba. Bom, depois dessa apresentação, agora eu gostaria de explicar pra vocês um pouco sobre o plano da disciplina, tá bom? A nossa disciplina, como vocês já sabem, é de 30 horas, certo? Vou falar aqui um pouco, vou ler a emenda, que é a que consta no projeto pedagógico do curso. Bom, a emenda diz, realização de experimentos de biologia envolvendo os conteúdos da disciplina Biologia Geral, Biologia Vegetal e Biologia Animal. Aplicação dos conteúdos com a experiência cotidiana dos alunos. Bom, a partir disso, o objetivo da disciplina será entender a importância de aulas práticas de laboratório como metodologia de ensino de ciências, assim como conhecer o ambiente de um laboratório de biologia e compreender as suas regras e limitações. Promover o conhecimento de como planejar, organizar e vivenciar uma aula de laboratório através da experiência prática. Os conteúdos da disciplina serão esses. Conhecendo um laboratório de biologia, atividades práticas de conteúdo de biologia geral e atividades práticas de conteúdo de biologia animal e vegetal. Como procedimento metodológico, a disciplina será desenvolvida totalmente online via plataforma onde nesse ambiente estará disponível videoaulas, práticas, atividades, fóruns para serem respondidos e chat online para retirada de dúvidas. Como recurso didático, nós teremos um material que vai estar na plataforma, tá? Esse material estará disponível para vocês, além das videoaulas, onde essas videoaulas serão feitas por mim, pela professora da disciplina, utilizando como recurso o computador e a câmera do celular, tá? As aulas práticas serão gravadas, realizadas e gravadas no laboratório de biologia do IFP Campus Parnaíba. Bom, o processo avaliativo que vocês já devem estar acostumados é aquele onde a nota da disciplina é calculada pelo sistema, né? Onde existe uma fórmula padrão, onde o sistema calcula a nota de vocês. Aqueles alunos que conseguirem nota aprovativa já estão automaticamente aprovados. Aqueles que conseguirem uma nota até 4, vai para fazer o exame final, né? E aqueles que tiverem uma nota menor que 4, já estão automaticamente reprovados. Bom, ao fim aqui do plano de disciplina, consta algumas referências bibliográficas, tá? Alguns livros de biologia, de biologia vegetal, biologia animal. Tem também uns manuais, tá? Uns manuais de aulas práticas que eu coloquei aqui na bibliografia complementar para vocês terem uma referência, caso queiram pesquisar algumas aulas práticas para atenderem a demanda de vocês. Bom, espero que vocês gostem da disciplina. Disciplinas práticas são bastante interessantes. Espero que vocês estejam animados, como eu estou. E espero que eu possa sempre estar ajudando vocês para qualquer tirar, para qualquer dúvidas. Tá certo? Então, é isso e até mais. Tchau! Tchau!